Dá tempo aqui, bebiano? Recado do telespectador. E o que chegou de mensagem pra gente aqui, rapá? A turma mandando foto do cenário novo aqui, né? Do estúdio. Fiquei feliz demais. Boa tarde, Nico. O novo estúdio está show de bola. Meus parabéns, José Mauro Prates. Aí, José Mauro, é um trabalho ferrenho aqui da engenharia, né? É, deu tudo certo, graças a Deus. Próxima! Oi, senhor Nicomedes. Oi? Senhor Nicomedes? Chamou de senhor aqui, ô Evane? Oi, senhor Nicomedes. Parabéns pra você e toda a equipe do Balanço Geral. Ah, o nome dela é Iria Sembo. Pode me chamar de senhor mesmo. É o nome da minha mãe, né? Hein? Vocês são muito especiais e fazem um trabalho de qualidade. Merece este novo estúdio. Ficou muito lindo. Olha que homem. Que homem. O Marcos vai assistir depois. Amanhã ele vai comentar. Vai lá, mulher. Marcos. Hã? É... Manda essas fotos pra mim aí, viu? Ô... Ô... Continua na equipe. Olá, boa tarde, Nico. Você arrasou nesse novo estúdio. Está incrível. De parabéns mesmo. Manda abraços pra mim e pra toda a minha família do Jardim do Trevo. Suelinha. Beijo pra você e pra todos do Trevo, querido. Próxima! Eu mandando beijo. Primeiro beijo, Lamonier. Pegou o primeiro beijo. Aqui, Bebiana. Registrou o primeiro beijo no estúdio novo. Aqui, uma luz de Deus em cima de mim aqui, ó. A luz... Hã? Não, essa é a luz do cenário. Mas a luz de Deus está aqui. Saiu na hora da foto, ó. É o anjo que revelou aqui, ó. É... Você mexe comigo pra você ver, diretor. Você mexe comigo pra você ver. Boa tarde, Nico. Sempre assisto o BG. O novo estúdio ficou maravilhoso. Vocês são nota 10 mil. Sou o Fernando Dias, do Vale do Sol 2. Alô, Fernando. Aquele abraço. Fernando. E nós estamos ajustando aqui as calapetas, rapaz. Vai ter... Terão outros movimentos, né, Vanic? Vão ter outros movimentos. Tem o sofazinho lá pedindo brincar, né, Lamonier? É... 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 Próxima! Deixa eu trabalhar, Bebiano. Aí eu aparecendo aqui com as TV da capital, né? Uai, uai... Uai, Vanic. Uai, Vanic. Por que você não deixou branco assim? Eu cortando aqui. Cortando meu corte de cabelo. Cheguei muito na frente ali. Nós estamos ajustando, gente. Então, a hora que eu vou chegar pra frente aqui, nós vamos achar o espaço aqui ainda. O espaço é novo. É igual casa nova, né? Boa tarde, Nico. Você está muito bem no estúdio novo. Tudo muito lindo. Inclusive você. Não, essa parte lá não colocou, não. Que Deus proteja e abençoe você e toda a equipe do BG. É o melhor programa neste horário. Manda um abraço pra minha irmã Delfina e para minha filha, Maria Milha, que são ligadas no BG e não perdem um programa. Todos nós, bem ligadinhos no BG. Meu carinhoso abraço e obrigado, Maria e José. Beijo pra você. Próxima ao Márcio. Não, Márcio que eu mostrei. Outro aqui, ó. Volta aí. Tá mostrando o Márcio aqui, ó. Aí você mudou a mensagem. Aí pareceu com isso aqui, ó. Boa tarde, Nico. Ficou show o estúdio novo, hein? Grande abraço e que Deus abençoe vocês todos. Danilo do Bar Tiradentes. É, Danilo. É, mas ele já tinha levado uma chapuletada na canela. Tá mexendo com o touro bravo aí. É, Danilo. Próxima. Olha que coisa linda, rapaz. Não, é eu. Cômoda bonita, né, bebendo? Eu também. Boa tarde, Nico. Parabéns pro novo espaço. Abraço pra todos vocês que estão trabalhando. Que chuvas de bênçãos caem sobre a vida de vocês. Beijo pros meus filhos. Nem Dani e Valentina. E para o Tuzinho. Alô, Tuzinho e a Nina Reis. É, agora você pode vir. Agora você pode vir anunciar aqui, viu? Você quer anunciar seu produto aí, ó. Aparecer aqui nesse estúdio novo. Ó, parceria forte. Próxima. Aí estão eles. É o homem. É o dia dele. É o dia, só deu ele. Oi, Nico. Boa tarde, parabéns pelo cenário novo. Com você tudo fica mil, 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 mil. Parabéns também para o meu amigo Claudio Simplício. Nico, abraços meus e da minha mãe. Geralda pra você, Ivana Reis. É, Ivana, agora acabou aquela correria, né? Agora dá tempo de fazer um café, um biscoito polvilho, frito. Né? Né? Próxima. Lamonieta, toda hora ele repete a mesma coisa. Boa tarde, Nico. Vocês já são nota mil. Ficou esse cenário novo, ficou melhor ainda. Combinou com o seu cabelo. O que? O cenário combinou com o meu cabelo? Que conversa é essa? Ficou bom, né? O Hudson do Vilaís. O Hudson falou que o negócio do cenário combinou com o meu cabelo? Que conversa é essa?